RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Eu gosto bastante dessa imagem aqui porque ela mostra perfeitamente onde se situa-se o coração em nosso corpo. Como você pode ver, o coração está cercado em ambos os lados pelas costelas, correto? E eu nem desenhei ainda, mas nós temos os pulmões aqui. Deixe-me colocar aqui. Esse aqui é o pulmão direito e aqui você tem o pulmão esquerdo. E lembra que eu disse que você estava vendo o pulmão de forma trocada? Ou seja, como se uma pessoa estivesse de frente para você? Por isso, a esquerda e a direita vão estar invertidas se você estiver olhando para o coração. E esse coração está situado entre dois pulmões dentro de uma caixa de proteção, que estão ali para protegê-lo. E lembra também que, aqui embaixo, nós temos um músculo muito importante. Talvez esse músculo nem seja tão falado assim, né? O que eu quero dizer é que não é aquele músculo que você costuma ver as pessoas malhando na academia, mas é um músculo bastante importante chamado de diafragma. Então, você tem o diafragma e as costelas juntos em um mesmo espaço, correto? É mais ou menos assim. O diafragma forma o chão e as costelas são uma espécie de parede. E aí, se você olhasse dentro disso, você ia ver os seus pulmões e o seu coração. E esse espaço inteiro aqui é chamado de tórax. Ok, mas o que exatamente o coração faz? Deixa eu descer aqui e nós vamos ver uma versão um pouco maior do coração. E, claro, aqui nós teríamos o nosso pulmão direito e aqui nós teríamos o nosso pulmão esquerdo. E tudo isso estaria dentro do tórax, mas eu não vou desenhar isso aqui, só vou desenhar os pulmões mesmo. E para saber o que exatamente o coração faz, uma maneira clara de nós pensarmos nisso é imaginarmos que você seja uma célula. Então, coloque-se no lugar de uma célula. Então, vamos dizer que você fez isso, ou seja, você é uma célula e você está aqui. E você pode imaginar qualquer parte do corpo que você poderia ser. Vamos dizer que seja uma célula do dedo mindinho. Então, você é uma célula do dedinho do pé e seu trabalho, claro, é viver e ser feliz. E, claro, estar perto de um pequeno vaso sanguíneo. Na verdade, cada célula do nosso corpo tem uma pequena veia que está por perto. E essa célula do dedo do pé está apenas tentando ganhar a vida. E essas células do pé precisam de certas coisas, certo? Elas precisam, por exemplo, de oxigênio. Deixa eu colocar isso em branco aqui. Então, elas precisam de oxigênio e elas precisam de nutrientes também, correto? O que eu estou querendo dizer é que as células precisam de certas coisas para viverem e serem felizes. E, por outro lado, elas também produzem resíduos. Elas são, de certa forma, igual a nós. Ou seja, elas produzem resíduos. E esses resíduos podem ser qualquer tipo de coisa. Mas o que vem bem rápido na minha mente é o dióxido de carbono, o CO₂. Então, elas produzem resíduos, correto? E, nesse momento, vamos imaginar que não há sangue circulando. Mesmo que existam vasos sanguíneos próximos, não há fluxo sanguíneo acontecendo. Então, eu vou escrever aqui apenas sem circulação. Eu vou colocar aqui algumas bolinhas que são os resíduos que essa célula produz. E isso vai começar a se acumular. Ou seja, você vai começar a acumular resíduos e mais resíduos porque o sangue não está circulando. E isso pode acabar obstruindo o caminho em torno da nossa célula do dedinho. E, desse jeito, a nossa célula está ficando inundada, literalmente coberta por seus próprios resíduos. E o outro lado? Está recebendo oxigênio ou nutrientes? Não! Não está recebendo nada disso. E aí, em pouco tempo, eu diria que, em alguns minutos, a nossa célula do pé vai pensar, Bem, esta não é uma maneira muito feliz para viver. É realmente muito triste. Isso é horrível. E, se isso continuar, a célula do dedo irá morrer. Então, o que essa célula precisa, e pode ser qualquer outra célula, é de circulação. Ou seja, precisa que o sangue esteja circulando muito bem e sem problemas. E aí, se tem circulação, você tem um cenário muito diferente, correto? Ou seja, se tem essa circulação, de repente, todo o resíduo produzido é, de fato, carregado e levado embora. Então, está circulando e levando todo o lixo embora até você não ter mais sujeira. Então, você tem uma boa circulação e, em troca, o oxigênio e os nutrientes são deixados. E, portanto, esse material é entregue também. E, com isso, a célula vai ficar muito e muito feliz. Ok. Depois de toda essa analogia, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você quer que todas as células do seu corpo funcionem muito bem, como a que nós vimos aqui, você precisa de uma boa circulação sanguínea pelo corpo todo. Então, esse é o ponto mais importante, uma boa circulação. Ou seja, você precisa, de algum modo, ter o fluxo sanguíneo movendo e empurrando sangue constantemente pelo corpo todo. E, para fazer isso para bilhões e bilhões de células, você precisa de um bombeamento muito forte, correto? Algo que vai ser capaz de puxar o sangue do corpo todo e, em seguida, empurrá-lo para fora. E é aí que entra o coração. É isso que ele faz. Ele é uma bomba incrível. Isso porque ele empurra o sangue para que você tenha um bom fluxo sanguíneo. Então, eu vou escrever aqui as tarefas do coração e vou colocar aqui a tarefa número 1. E essa tarefa número 1 é o fluxo sanguíneo. Eu vou escrever aqui fluxo sistêmico. E sistêmico porque eu estou me referindo ao corpo todo, ou seja, a todas as células do corpo. Agora, como isso acontece, na verdade, você pode ver nesta imagem. Olha, você tem uma veia gigante e você tem uma artéria. Aqui está a artéria e o sangue, na verdade, está passando através da artéria e ele está chegando em duas veias. E essa aqui de cima é chamada de superior, superior porque está no topo, ou seja, veia cava superior. E aqui embaixo, nós temos a veia cava inferior. E essas duas veias estão arrastando o sangue do corpo todo para dentro do coração. E aí, quando o coração está pronto para bombear o sangue de volta para fora, esse sangue vai passar pela artéria, que é chamada de aorta. Então, é assim que o sangue vem e é bombeado ao redor. Mas essa não é a única tarefa do coração. A segunda tarefa dele, que também está representada nesta figura, é chamada de fluxo pulmonar. Ok, mas o que significa isso? Nós sabemos que a célula está guardando oxigênio, correto? E que elas têm uma grande quantidade de resíduos de dióxido de carbono. Por isso, é bom manter as coisas circulando, ou seja, manter o sangue circulando. Mas se você, na verdade, nunca se livrou daquele dióxido de carbono, ou nunca trouxe novo oxigênio, então a célula não vai ficar muito feliz. O que eu quero dizer é, você pode manter o fluxo sanguíneo, mas em algum momento também vai querer um pouco de oxigênio. E a célula vai querer se livrar desse dióxido de carbono. E é nesse ponto que nós entramos nos pulmões. O que acontece é que o coração, antes de enviar o sangue para fora da aorta, antes de distribuí-lo de volta para o corpo, ele envia sangue até os pulmões, ou seja, vai até o pulmão esquerdo e até o pulmão direito. E o sangue volta do pulmão direito e do pulmão esquerdo e é empurrado de volta para o coração. E depois é comprimido através da aorta. E aqui tem uma pequena etapa extra, onde o sangue está indo para os pulmões e voltando. E isso é chamado de circulação pulmonar. E uma última coisa que você deve notar, até porque se você olhar para essa imagem, é um pouco difícil de não notar, é que existem estes tipos de sinuosidades procurando por pequenos vasos sanguíneos em todo o coração. E o que são essas coisas exatamente? Olha, você tem as vermelhas e tem as azuis. As azuis são as veias e as vermelhas são as artérias. Mas elas são parte do fluxo sistêmico ou do fluxo pulmonar ou outra coisa? Bem, todos estes vasos juntos são chamados de vasos coronários. Você pode até ouvir falar de artéria coronária ou uma veia coronária, mas juntos são os vasos sanguíneos coronários. E estes vasos estão servindo o músculo cardíaco. E lembre-se, o coração é composto de milhares e milhares, na verdade, dezenas de milhares de células. E as células, assim como a nossa célula do dedo do pé que desenhamos, elas também precisam de oxigênio, nutrientes e produzem resíduos. E, com isso, essas células vão precisar de vasos sanguíneos abastecendo elas também. E é para isso que servem os vasos sanguíneos coronários. Eles são, basicamente, os vasos sanguíneos que vão para o coração e o servem. E, com isso, eles vão fazer parte do fluxo sistêmico ou do fluxo pulmonar. Se a tarefa principal é atender às necessidades das células, então, os vasos coronários pertencem ao fluxo sistêmico. Mas é isso aí, pessoal! Até a próxima aula! Tchau, tchau!